Ê Chico Galento Eu tô com as roupas sujas aqui Aí juntei tudo aqui Dei uma trouxa de roupa Aí já que tu tá lavando roupa aí hoje Eu queria saber quanto é que tu cobra Pra lavar uma trouxa Chico Pezão filho de rabariga Eu tava lavando roupa minha Não tava lavando trouxa de cabra sem vergonha nem você não Ó Chico Pezão Ai botar cabelo na sua cabeça Caraca filho de rabariga do inferno Eu quero negócio com você cachorro Vai lá ver você já mandou vídeo pra mim Já mandou áudio Mas você Chico Pezão Você para e pensa e olha e veja pra que você tá mandando Essas mensagens filha de rabariga E esses vídeos Você não tem vergonha não velho da boca de cachorro Fazer vídeo e mandar pro homem que nem eu Cabo a sair vergonha filha de rabariga Satanás Tem vergonha cachorro Olha toda Você que desse satanás do meu caminho que eu vou esbagaçar Esse satanás Tem vergonha filha de rabariga Satanás Você satanás A arraba que você me paga A arraba que você me faz Se pedra Você vai me pagar Só Deus me paga satanás Cabo a cor do filho de rabariga Essa arraba que você está inotada A arraba que você me paga Agora Eu vou te dar